Ai, agora sim, agora sim, eu vou ter tudo o que eu sempre quis. Só tá faltando você na minha vida, Arthur. Meu amor, desculpa pelo atraso, mas tive que esperar a enfermeira da minha mãe chegar. Você tá maravilhosa. Logo, nós vamos nos casar e finalmente você vai ser minha. Não, Fernando. O que foi? Eu sinto muito, mas eu não vou me casar com você. Essa hembra é mala, essa hembra faz daño, essa hembra não quer, essa hembra te miente. Essa hembra é mala, traz veneno nos lábios, sua caricia é insulto para o coração. Essa hembra que ama, está jogando contigo, essa hembra perfecta, é puritita traição.